Na escola que você estudou também, o método é meritocracia, avalia seu aluno de 0 a 10, né? Você pode tirar um 0 se você não se esforçou e pode tirar 10 se você se esforçou. Agora, se você trabalhar só a meritocracia em si, como a gente falou, num aluno, por exemplo, eu no tempo da minha escola, no tempo de primário, eu fui ensinado a trabalhar individualmente. Eu tinha que ter a classe toda, cada um lutava para ser melhor do que o outro, que isso é bom, só que a gente esquece o coletivo, trabalhar em equipe. Que tal se a gente juntasse essa meritocracia individual com o trabalho de equipe? Já pensou se na escola a gente fosse valorizado pelo nosso esforço, mas também que todos nós aprendêssemos a trabalhar em equipe? Claro, porque juntos nós somos melhores que sozinhos. Se você trazer esse conceito para a tua empresa, se você trazer esse conceito para a tua ONG, para a tua organização, para a tua escola, para a tua família, a probabilidade de sucesso é muito maior, claro, porque você precisa ganhar mais e fazer a tua empresa também ser mais produtiva e mais lucrativa com satisfação, com felicidade. Esse é o conceito. Nós precisamos ser felizes no nosso trabalho. O ser humano só está aqui porque ele teve essas duas capacidades ao mesmo tempo. Ele teve a capacidade de obter resultado, ou seja, ir atrás da caça e fazer fogo, e ele precisava desse resultado, mas ele também se preocupou em proteger o seu bando, porque o ser humano é mais fraco que as outras criaturas, que os predadores. A maioria das espécies. A gente venceu porque nós nos unimos. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, que para uma pessoa ganhar, a outra necessariamente não precisa perder. Sim. É esse que é o conceito. Nós temos que buscar o ganha-ganha. Meritocracia humanista é isso, é o ganha-ganha. Você ganha e vai ganhar muito mais, pode ter certeza. Se você for avaliado bem, se você está produtivo, se você rende mais, você vai ganhar muito bem. Mas a tua empresa também vai ser melhor. E claro, esse é o jogo. Ganha-ganha. 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 Obrigado.